A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Jorge Shinnery. Provavelmente não saberíamos como era a Macau da primeira metade do século XIX se não fosse este talentoso pintor. Para além das paisagens, Shinnery deixou-nos também o retrato das principais figuras da comunidade britânica aqui residente. Shinnery iniciou o seu trabalho em Londres, depois na Irlanda, novamente em Londres, até se refugiar no extremo oriente. Isto, segundo o seu biógrafo J.R. Jones, para fugir à mulher que considerava a mais feia do mundo, mas principalmente para fugir às dívidas. Mas J.R. Jones, ao mesmo tempo que cita as atribulações de Shinnery na Irlanda e a Inglaterra, não deixa de afirmar que o vacino do Oriente também representou uma razão poderosa para deixar a Europa. Oriundo de uma família de artistas, Shinnery nasceu em Londres, em 1774, exibindo na capital britânica as suas primeiras pinturas, com apenas 17 anos de idade. No entanto, pouco depois mudava-se para a Irlanda, recorrido à proteção de Sir Broderick Shinnery, um parente poderoso e membro do Parlamento. No último ano do século XVIII, casa com Marianne Vinh, de quem tem dois filhos e o casamento fracassado. Em 1802, abandona a família e parte para a Índia, desembarcando em Madrasta, onde o irmão possuía uma firma comercial reputada. No entanto, apesar de ter aberto estúdio, em vez de enriquecer, apenas contraiu dívidas, o que o levou a deixar esta cidade trocando-a por Calcutá, situada a mais de mil quilómetros de distância, para se livrar dos credores e os horários, aos quais recorria frequentemente. Pintar este retrato de Sir Russell, barão do mesmo nome e juiz de Calcutá, foi a desculpa que justificou a fuga. Mas em cada novo domicílio, Shinri apenas acumulava mais dívidas e, a certa altura, a solução que lhe restava era a cadeia ou nova fuga. E Shinri fugiu para Macau. Macau não seria, porém, ainda o seu destino final, já que aqui recebeu a notícia de que sua mulher vinha de Calcutá para a colónia portuguesa da China ao seu encontro. Shinri não precisou de confirmação. Fez de novas malas, refugiando-se em Cantão, até vir a saber que a notícia era falsa e a mulher, bem ao contrário, tinha regressado definitivamente à Inglaterra, onde viria a falecer sem nunca mais se ter juntado ao marido. Em Macau, o pintor toma como domicílio o número 8 da rua Inácio Batista, uma casa de três andares que aqui existia, então, antes deste edifício e característico. A partir de então, dá início a uma nova fase da sua vida artística, dedicando-se a retratar a comunidade estrangeira aqui a residente. Harriet Lowe, a americana que descreveu em prosa a Macau que Shinri pintou, é um dos modelos do artista e recorda no seu diário o que foi posar para Shinri. 9 de abril de 1883. O meu físico deve ser pintado. É grande presunção da minha parte, mas assim o exigem o tio e a tia. Estive sentada durante uma hora a olhar para um dos homens mais feios que existem, mas ele torna-se tão agradável que a gente se chega a esquecer da sua fialdade. Para além de Harriet, atelou, Shinri pintou os retratos dos mais influentes membros da comunidade britânica, a começar pelo grande taipan do ópio, John Dent, retratando-o numa cena de cotidiano na varanda da sua grande residência há muitos anos demolida. Não se conheceria também o retrato do autor da primeira história de Macau, Andrew Leungsted, se Shinri não o tivesse pintado. Nas suas pinturas, Shinri salvou as antigas silhuetas de Macau de que hoje praticamente já nada resta. Salvou-se a antiga pequena porta de acesso às escadas monumentais da igreja do seminário de São José. Mas apesar da fama de que desfrutou em Macau e Hong Kong, qual é a relevância da pintura de George Shinri? Eu atrevo-me a dizer que veria isto, veria o George Shinri sobretudo dentro de uma perspetiva regional. George Shinri, embora tenha escola de artista, de pintor, foi sobretudo um cronista primeiro de Calcutá, da Índia, na sua fase da Índia, e depois de Macau. E de Macau, enfim, algumas coisas muito poucas de Hong Kong. Mas é sobretudo o cronista gráfico mais importante do século XIX de Macau. E é essa a importância que me parece ser de relevar para além da qualidade do desenho que naquela altura do desenho e da pintura que naquela altura era muito pouco disponível em Macau. Havia pouca gente que pintasse em Macau. É daí que George Shinri tenha tomado digamos que uma posição pioneira em Macau do século XIX. Tendo sido professor entre outros do Lam Kwa o Kwan Lou Yun e do Marcente Batista e naturalmente também do seu médico o professor o doutor Thomas Boswell Watson. Este monumento desperta naturalmente pelas suas dimensões a atenção dos que visitam este local o cemitério protestante como é conhecido. No entanto esta lápide não é a sepultura de George Shinri. De facto o pintor que morreu sozinho pobre e repleto de dívidas foi sepultado numa campa deste cemitério a que se perdeu o rastro. Esta lápide ainda que de grandes dimensões é apenas uma lápide aqui colocada quando a memória de Shinri foi revisitada na sequência de uma exposição em Londres de obras do autor em 1911 que recebeu críticas internacionais muito favoráveis. Essas críticas levaram os especialistas a ocupar-se da vida deste homem a aprofundar a sua biografia e a procurar ávidamente as suas pinturas. Foi então que Macau se lembrou de um artista que segundo Silva Mendes se tinha totalmente desvanecido da memória da cidade menos de meio século depois do seu desaparecimento a 30 de maio de 1852. Macau teve quase em exclusivo a George Shinri a preservação viva de como era na primeira metade do século XIX. Pinturas que eram verdadeiras fotografias repletas de pormenor e que revelou ao mundo no momento em que a arte da fotografia ainda mal despoçava os primeiros passos. Música